Avenida Odilon Araújo, Barro e Pissarra, Zona Sul de Teresina. Um fato chama a atenção. Aqui ó, na calçada, no meio da rua, o corpo de Walter Kleber da Silva, de 40 anos, que veio a óbito por volta das 13 horas. Conversar aqui com o tio, o Ciro. O que mais chama a atenção, desde uma hora da tarde, já são 5h40 e nada de ML. É uma fatalidade, né? Que ele veio a óbito, né? E os pessoal, os vizinhos, os moradores, tendo ligado para o ML, até agora não se conta, hein? Já está chegando já às 6h, o ML até agora não se conta. Ele faleceu até 1h da tarde. E como vocês veem aqui, entendeu? O estado dele aqui, ele tinha residência fixa, entendeu? Morador. Quer dizer que fosse um filho do rico, entendeu? Ligeirinho, tem um ML que estava aqui. Por quê? Porque tem dinheiro. Como é um filho do pobre, entendeu? Humilde. É da situação aqui, como vocês estão vendo aí, ó. Resumindo a história, Walter Kleber da Silva faleceu às 13 horas, já são 17h40 da tarde. O que mais chama a atenção, a polícia militar já veio, já fez o seu dever, mas o Instituto Médio Legal não vem porque não tem sangue, não tem marca de assassinato, então por isso não vem. Diz que o caso fica por conta da funerária. E agora a família quer saber se o Kleber vai ficar. Pois é, é isso aí que nós queremos saber, né? Porque no estado dele aqui, aqui ele vai, ele faleceu aqui. Quer dizer que ele vai acontecer aqui mesmo. Ele não é um cachorro, ele é um ser humano.